Cara, qualquer live que tem aqui, tem os caras calma, não sei o que, dependendo do convidado, com o nome do convidado. A gente pode fazer um trio depois, e a gente bota um negócio pra beber, quem hesitar de bordão, toma, né? Podia fazer um... Boa, vamos fazer isso? Chegou o Calabresa. Eu já perdi pro... Pro Netão. Pro Netão, pô, churrasco do Netão. Netão, bom bife, deu uma surra em nós de bordão. Deu uma surra de bordão, mas o Neto deu um prejuízo de 12 mil lá de carne. É. Você já foi lá no Netão? Ele vem aqui, semana passada, que vem ou na outra, né? Alguns minutos depois... Cariane tá me ligando aqui, eu acho que já sei o que que é. Oi, Cariane. Então... Safado, eu tô aqui ao vivo e os meus seguidores caguetaram você, safado, comendo Calabresa e batata frita. Os seus seguidores me chamaram pra avisar. Você comendo Calabresa e batata frita aí com Toninho Tornado... É fit, é fit, é fit. Toninho Tornado, Neto Tomás, vocês são dois influenciadores horrorosos. E o certinho na marmita aqui, cara. Cariane, você não viu o que ele comeu antes de... Não, não, não. Não mente, não, que eu tô na... Picanha argentina. Que hambúrguer, hein, meu? Esse salafralho fala pra mim todo dia que só come batata doce e frango. É, então, mas hoje, hoje eu abri uma sessão e tô parando agora, ó. Hoje ele quis calabreso. Vai pagar por isso. Ah lá, o Júlio. Ah, meu Deus, amanhã eu vou encontrar com ele, cara. Você, seu calabreso danado. Ó, manda um beijão aí pro Toninho e pro Neto, tá? Beijo, meu irmão. Beijo. Valeu, Xochoto, um abraço. Valeu, Luceto. Valeu, creatino. Creatino. Celulito. Porra, quem que foi dedurar pros caras aí, hein? Foi você, né, Tute? Tô até suando aqui, cara. Nossa, velho, quando ligou ele, eu falei, ferrou, cara. Mas tá quanto tempo na dieta? Eu tô há dois dias. Não, porque ele conseguiu um cara pra mim a mitinha, tudo certo. Agora não tem desculpa agora, porque antes falam, não dá tempo e tal. Mas aí eu quero acompanhar os convidados, aí eu me ferro, entendeu? Você é focado no trampo e o cara é não focado no seu trampo. Até dezembro. Aliás, tem que marcar a pesagem aí no final do ano aí, Fabi, com o Cariani e com o Julio aí. Caralho, vai estar em dezembro já. Você quer pesar mesmo? Você fez... Você quer pesar mesmo? Dezembro do ano que vem. É, dá a impressão que tá logo, né? É logo ali, né? Você tem que fazer o shot, você vai arregar do shot? Eu não vou. Os caras não devem estar mais ligados. Não, os caras... Eu não vou ir me entregar pro Cariani. Não, não, Cariani. Mas foi dormir já, né, Cariani? Foi. Toninho começa, que ele é o anfitrião dos bordões. Aí vai você ou vai... Vai assim, vai assim, tá. Vai você e eu. Quem hesitar, eu repetir... Não, não, vai daqui. Você e eu... Cara, eu vou hesitar só pra mim beber, vai. Não, vai, vai. Tu começa, vai. Eu começo, vai lá. Valendo, calabreso. Buceto. Ronaldo... Ai, caralho. Já tá bebendo, caralho. É rápido os caras, velho. Vai, vai. Carábio saudito. Carne moída. Telefono. Sandalho. Yakuto. Marineiro. Chachoto. Ébo Camargo. Grande buceto. Mete março. Violo. Grande, Albu Ramalho. Dersi Gonçalvo. Messo. Messo, grande messo. Aí, chicreto. Mavingo. Maria Molo. Crefizo. Marisa Monto. Tom Cabal Canto. Grande. Achou que ia beber, rapaz. Eu queria tomar. Vai. O negócio desce queimando. Mas isso daqui que falha. Isso daqui é gostoso. Queima gordura? Queima gordura, cara. Não, isso é bom, né? Atenção, hein? O homem, agora sim. Você viu? Queimando gordura aí com isquinha, com panceta, com bacon. Não, gente. É mentira. O hambúrguer ele comeu. Não tem que aguentar, não. Mas o hambúrguer ele comeu. Não, mas é um hambúrguer. É, mas é um hambúrguer vegano. Um hambúrguer fitness. Vegano.